Olá meus queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Você pode apoiar nosso canal com o botão entrar ao lado do botão de inscrição. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Como você sabe, a série KZLC KSherbet, que causou polêmica desde o primeiro dia em que foi ao ar, continua sendo comentada. Temos certeza de que a SLA Triclu não pensou que o roteiro desta série sairia e seria tão criticado. Embora as avaliações iniciais da série fossem baixas, o gráfico de avaliações melhorou posteriormente. Apesar das boas avaliações, ainda estamos preocupados com o cancelamento do programa. Porque podemos dizer que o roteiro é sobre os valores sensíveis da sociedade turca. Por causa disso, fazer sentido crítico pode deixar qualquer um com raiva. Principalmente na série, a crise iniciada entre as duas famílias com o casamento de Doa e Fethi foi se manifestando de formas diferentes com o passar das semanas. O episódio 16 de KZLC KSherbet foi um desastre total para Nursema e Umut. Aporou-se que a bela atriz reclamou com seu empresário que a partir de agora quer atuar em uma série de romance e que o roteiro se desviou muito do amor e do relacionamento. A princípio, esperava-se uma história de amor travada entre duas famílias, mas tornar-se um casal conflituoso foi o que mais incomodou a SLA Terculu. Soube-se que a SLA transmitiu esta situação ao seu círculo próximo e ao produtor Faruk Targut. Daqui para frente, era uma questão de curiosidade se o produtor faria alguma alteração no roteiro. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões conosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se! Adeus!